Música 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 Que é o seu nome? Que? Lagartixa Tisha O nome é Primeiro nome Lagartixa Tisha Sobrenome é o que? Lagartixa É o seu nome? Tisha ou sobrenome? Sobrenome E deixa eu te perguntar assim Quem deu esse nome pra você? Pra sua mãe, seu pai, você sabe? Licaram uma vez? Lagartixa, você veio com quem aí? Eu vim com a galera do meu curso Ah é? Porra, é verdade Você tem algum apelido? Não, você tem namorada, né? Tisha Tem namorado? Quando você, tipo assim A gente tinha namorado Mas não importa Naqueles momentos mais incríveis Assim, tinha algum que tinha? Qual que era? A Tisha também Vai Tisha Vai Tisha É tipo Tichinha É tipo Tichinha Legal Tipo Tichinha Você acha legal esse nome? Não 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 é José? João não é? Não Não é? Lagartixa Lagartixa E o seu nome? Tich Tich Tudo bem? Qual que é o seu nome? Samira Samira Tá gostando do jogo? Legal É a primeira vez também? Sim Legal A gente vai perguntar quantos dedos você tem em cada mão? Um Não, não Em cada mão, Samira Faz assim Quantos dedos tem nessa mão? Quatro Não, não Conta aqui Quantos dedos tem nessa mão? Um Dois Três Quatro Cinco E nessa mão também, não tem? Sim Então cinco mais cinco? Dez Dez, então conta pra gente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Tá certo? Tá certo o que ela contou? Faltou dez Faltou dez Faltou dez Depois do seis é o quê? É o deet É o bete É o bete Tá vendo? Eu só tenho certo Depois do seis É o quê? Bete Conta pra ela Levanta as mãos aqui. Conta pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. A Branca de Neve, tinha quantos anões? Bete. Bete anões. É aquele espião, né? Aquele muito conhecido, James Bond. Conhece? Sim. É o zero, zero? Bete. É isso aí. A sério, quantos anões tinha? Bete. Bete anões. Oito, 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 oito. É. Olha isso. Você atrapalhou. É a primeira vez que você vê no show, né? Você atrapalhou um pouco. Não foi mal. Não foi mal. Você lê lá em cima, show de hipnose. Não é de bom. Foi. Foi? É, foi. Tá bom. Você atrapalha, tá? Vou. Dá um tempo. Atrapalhou. Você viu um gag? Eu vim com meu namorado e com meu amigo. Meu namorado, você vai ler. Tá legal. Falou pra ele que atrapalha um pouco o show. É, não pode, cara. Parece isso. Ele levanta e sai de novo. É sempre assim? Ele gosta de dançar? É. É sempre assim? É. Não, né? Ah, não gosta? Ah, bom. Eu tava tomando. Eu ia acertar. É. Porque é normal. A gente faz show há muito tempo. Sete anos. E tem pessoas que às vezes querem dançar. Só que atrapalha o show. Não pode dançar. Porque quem dança, atrapalha o show. Nossa. Não pode dançar. Vai ficar que nós. É. Vai ficar de novo. Aplausos. 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 Foi? Oi! Foi a segunda vez, né? Foi? Veio do seu namorado e do seu amigo, né? Foi lá, foi lá. Não, já falou. Infelizmente, eu vou ter que te colocar de castigo porque não pode dançar no show. Tá bom? Legal. É, não me dá. Ah! Você abre o marido, aí o ponto de graça... E aí que toma também! Você tá querendo? O que foi? Sei lá. O que é isso? Quem que riscou? É você que riscou ela? É você que riscou ela? Ele não tá aqui só. Não! O que aconteceu? Quem foi? Ele. Eu acho que sim. Eu pensei que foi ela, mas não foi. Foi você que riscou? O senhor. Foi ou que foi? O João, foi você? O João! Ele não tem problema? Não. Mas não? Não. Tá aqui. Ele é mais legal. Ele é mais legal. Ele é mais legal. Vem, ele é mais legal. É? Vamos lá. Ei. Não, pode ficar ouvindo. Não pode ouvindo esse governo. Não pode ouvir esse governo. Não. Pode ouvir esse governo. Aplausos Não é eu que te trouxe? Não, pergunta lá Você que voltou dançando? Não Não Não, tava de castigo Tava de castigo e você voltou Não, não tem nunca A culpa é de pedir para ele parar de tocar essa música Que música? Não, não tocou nenhuma Senta aqui Não pode me descar, muito bem Especial Aconteceu Ele que descarava, não era nem sentado Vixe, tem essa pinta que eu te belisquei? Não pode? Mas não, não pode Ele tá bem terno, pode Você tá dizendo que tem Ela fala aqui, ela fala, ela fala, depois a finta é o que, ela fala? É, tem que te beliscar ainda, tem que ficar beliscando. E tem que ser que a beliscar é ela? É. Mas falando com esse cara, sabe? É. Olha lá, fala, fala aqui. Eu estou cheio de essa menina, posso trocar de lado? Troca, 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 troca. Aí pelo menos ela não é mais beliscar. Não é. É. Porque fala mais, explica pra ela, depois a finta é o que? Depois a finta é... E agora? Ela não foi? Foi ela, né? Foi você? Não. Eu estou na dúvida. Aqui deu um burro de tecido. Não.